Bebê-pim! 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 Meu Pet, meu amigo! Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós dormimos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós corremos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós lemos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Ele é muito fofo Nós te amamos, Bu Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando almoçamos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu Pet, meu amigo, eu te amo Aperte o botão e inscreva-se Lá, 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 você é tão especial para mim Lá, lá, você é tão especial para mim Lá, 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 você é tão especial para mim